Que coisa boa! Family House está com troca de mostruário, é isso mesmo! Olha que notícia excelente, você vai poder redecorar a sua casa gastando muito menos. São peças únicas, então você tem que aproveitar. Por exemplo, olha esse conjunto 3 e 2 lugares, barrado em madeira lindo, 12 parcelas de 159 reais. Não é bom demais? Aqui tem tudo para deixar sua casa muito bem decorada. Anota o WhatsApp 11 952515709. Gente, é troca de mostruário. Por exemplo, precisa de uma mesa para sua sala de jantar? Essa é uma excelente opção com 6 cadeiras. Super confortável, linda, moderna, 12 parcelas de 199 reais. Tá demais, gente! Tem loja aqui na Marginal, na Raposo e em Guarulhos. Você tem que aproveitar, olha, tem sofá, tem aparadores, mesas de centro e muito mais. Vou repetir o WhatsApp. 11 952515709 na Marginal, na Raposo Tavares e em Guarulhos. Tudo em até 12 vezes sem juros, Family House decora a sua loja da família. Corre e aproveita!